Questão 16, aí tá aqui assim ó, é, Ruhmann estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que, aí quer saber né, é, pensamento aí, impressão, o que que, ao considerar o que, né, vamos saber aí no texto, né, o que que tá falando, aí tá assim ó, lembrando, tá gente, que Ruhmann é o, Ruhmann, né, Ruhmann, ele é o filósofo aí que trata do empirismo, né, ele fala sobre o empirismo, né, sobre o conhecimento através de experiências, né, então ele trata muito aí sobre o empirismo, aí tá assim, vamos ao texto então, Todo poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecemos, podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conhecer a virtude a partir dos nossos próprios sentimentos, e podemos unir a isso, a figura e a forma de um cavalo animal que nos é familiar. Aí, né, tá assim, como estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que, ah, os conteúdos das ideias no intelecto tem origem na sensação? Então, essa questão tá certa, né, porque trata-se, né, sobre, no texto, né, ele trata-se, né, fala-se, né, sobre conteúdos aí, das ideias, né, No próprio texto mesmo fala sobre ideias, né, tem uma parte, eu acho que fala, assim, é, para ver, sentimentos, é, É, que fala, assim, ó, que juntar duas ideias consistentes, né, ouro e montanha, é, já conheci, já conhecíamos, então, assim, fala sobre ideias, né, no intelecto e tem origem aí na sensação. Bom, no próprio texto também fala sobre sentidos, né, sentimentos, né, de sentidos, então, por isso que essa letra, né, fala sobre, é, sentidos, é, conteúdos aí, né, trata-se sobre conteúdos que trata da ideia, né, Então, por isso que a letra tá certa. Bem, o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível? Não, não fala bem sobre o espírito aí, né, fala mais sobre, né, conteúdos, fala sobre ideias, né, então, assim, não é bem o espírito, fala, é, e também sensível ficou meio assim, né, eu falo. Se as ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso, né, não é bem isso também, né, sobre ideias fracas aí, pegadinha, né, as alternativas. Tem umas alternativas aí que fazem um pouco de sentido, mas não é bem, né, esse sentido, é o que o próprio enunciado tá pedindo. Então, assim, essa também não tem muito a ver com o texto de, os sentimentos ordenam como pensamentos devem ser processados na memória? Não, não é bem isso também, né, na memória aí, é, apesar de falar sobre conhecimento e tudo, é, não faz sentido também. É, as ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na empírica. Essa também é pegadinha, né, porque ele fala muito sobre o empirismo, né, fala sobre experiência, porém, né, não trata somente aí de ideias que têm como fonte específica aí, né, do sentimento. É, no texto fala sobre sentimentos, mas não é bem, o sentimento aqui parece, é, parece que vai mais pro lado aí das sensações, né, dos sentimentos, sentidos aí, né, das ideias. Então, não é como a ideia em si, né, que a letra E tem fonte específica, é, o sentimento, né, que é colhido na empírica. Então, assim, essa questão, né, tem um pouquinho de pegadinha, mas a mais correta aí é a letra A.